Já de algum tempo eu venho perseguindo a ideia, que já é até bastante óbvia de certa forma, segundo a qual a medicina está passando por uma revolução. A revolução é essa que está informada em grande medida pelas interações que estabeleceu com a ciência da computação, cibernética, engenharia genética e biotecnologia, observado desde já que essa não é uma lista exaustiva de relações interdisciplinares que a medicina vem estabelecendo mais recentemente. O fato que parece óbvio, porque a gente já consegue vê-lo, é que a prática médica, os dispositivos como hospitais, laboratórios, estão passando por uma enorme transformação. Mas ficar nessa generalidade, que está no nível que é visível na superfície, ajuda pouco a compreender aquilo que de fato está se passando. Então, a partir daqui, eu vou tentar ir reunindo elementos em vídeos, para de alguma maneira dar mais forma e conteúdo para essa noção, que me parece que no essencial é correta. Para tanto, hoje eu vou ler um artigo que está publicado no portal de notícias R7 e que trata da inteligência artificial aplicada ao campo médico. Em 1889, o médico francês François Gilbert Viau desceu de uma montanha nos Andes, tirou o sangue do próprio braço e o examinou em um microscópio. Os glóbulos vermelhos do médico, responsáveis por transportar oxigênio para o corpo, tinham aumentado em 42%. Ele havia descoberto um poder misterioso inerente ao corpo humano. Quando este precisa de mais células cruciais para a vida, pode produzi-las sob demanda. No começo dos anos 1900, cientistas chegaram à conclusão de que a causa dessa expansão de glóbulos vermelhos era um hormônio produzido principalmente pelos rins. Chamaram-no de, vou tentar reproduzir aqui, elitropoietina, que em grego quer dizer fabricante de vermelho. Sete décadas depois, pesquisadores encontraram a elitropoietina real depois de filtrar 2.536 litros de urina. E cerca de 50 anos depois, biólogos em Israel anunciaram ter encontrado uma célula renal rara que produz hormônio quando o nível de oxigênio decai muito. Foi chamada de célula Norn. Em homenagem às divindades nórdicas que se acreditavam, controlavam o destino da humanidade. Os humanos levaram 134 anos para descobrir a célula Norn. No verão passado, os computadores da Califórnia a descobriram por conta própria em apenas seis semanas. A descoberta se deu quando pesquisadores da Universidade de Stanford programaram computadores para que esses aprendessem biologia por conta própria. As máquinas executaram um programa de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, o boot que se tornou fluente em linguagem depois de ser treinado com bilhões de trechos de textos retirados da internet. Os pesquisadores de Stanford fizeram diferente. Treinaram seus computadores com dados brutos sobre milhões de células reais e sua composição química e genética. Não informaram os computadores do significado dessas medições. Não explicaram que diferentes tipos de células têm perfil bioquímico diferente. Não definiram, por exemplo, quais células captavam luz em nossos olhos ou quais produzem anticorpos. Assim, os computadores processaram os dados por conta própria, criando um modelo de todas as células com base na semelhança entre elas, em um vasto espaço multidimensional. Quando as máquinas terminaram o serviço, tinham aprendido muito. Eram capazes de classificar uma célula que nunca tinham visto antes como pertencente a um dos mais tipos existentes. Uma delas era a célula Norn. É impressionante, porque ninguém nunca informou o modelo de que existe uma célula Norn no rim. Disse Jury Leskovic, cientista de computação em Stanford, que treinou os computadores. O software de Stanford é um dos novos programas baseados em IA, conhecidos como modelos de fundação, que estão voltados para aprender os fundamentos da biologia. Mas os modelos vão mais além do que simplesmente organizar a informação que os biólogos recolheram. Estão descobrindo como os genes funcionam e como as células se desenvolvem. À medida em que os modelos evoluem, acumulando cada vez mais dados laboratoriais e maior capacidade computacional, cientistas preveem que serão feitas descobertas de maior profundidade. Poderão revelar segredos sobre o câncer e outras doenças. Poderão descobrir receitas para transformar um tipo de célula em outro. Uma descoberta vital para a biologia que, de outra forma, não seria ou não teria sido feita por biólogos. Creio que em breve vamos testemunhar isso. Disse o doutor Eric Topol, diretor do Instituto de Pesquisa Translacional Scripps. Até onde irão as descobertas é uma questão em debate. Alguns céticos pensam que os modelos vão bater em algum muro, enquanto cientistas mais otimistas acreditam que os modelos de fundação chegarão perto de abordar a maior questão biológica de todas, o que separa a vida da não-vida. Há muito tempo, os biólogos procuram entender como as diferentes células do nosso corpo usam genes para fazer tantas coisas de que precisamos para permanecermos vivos. Mais ou menos uma década atrás, pesquisadores iniciaram experimentos em escala industrial para extrair pedaços genéticos de células individuais. Registraram que encontraram em catálogo chamado de Atlas de Células, que contém bilhões de dados. A doutora Cristina Theodores, residente médica do Hospital Infantil de Boston, estava lendo sobre um novo tipo de modelo de AI criado pelos engenheiros ou por engenheiros do Google em 2017 para tradução de idiomas. Os desenvolvedores do programa forneceram ao modelo milhões de frases em inglês, bem como sua tradução para o alemão e para o francês. O modelo desenvolveu a capacidade de traduzir frases nunca vistas antes por ele. Theodores se perguntou se um modelo semelhante poderia aprender sozinho a dar sentido a dados extraídos do Atlas ou dos Atlas de Células. Em 2021, batalhou para encontrar um laboratório que lhe permitisse construir um modelo. Havia muito ceticismo de que essa abordagem funcionaria, mas eu precisava tentar, disseram. Shirley Liu, bióloga computacional do Instituto do Câncer de Ana Fabra, em Boston, deu-lhe a chance de que precisava. Theodores, então, extraiu dados de 106 estudos humanos publicados que coletivamente armazenavam informações de 30 milhões de células e inseriu tudo em um programa chamado GeneFormer. O modelo resultante desse estudo obteve uma compreensão profunda de como nossos genes se comportam em diferentes células. Previu, por exemplo, que a desativação de um gene chamado TEAD4, em certo tipo de célula cardíaca, desequilibrava gravemente o coração. Quando sua equipe fez os testes em células reais, chamada de cardiomicócitos, o ritmo das células do coração ficou mais fraco. Em outro teste, Theodores e seus colegas compararam células cardíacas GeneFormer de pessoas com ritmo cardíaco defeituoso com pessoas saudáveis. Nossa pergunta foi, que mudanças precisamos que haja nas células prejudicadas para torná-las saudáveis? Contou o Theodores, que agora trabalha na Universidade de Califórnia, ou da Califórnia, em São Francisco. O programa GeneFormer recomendou a redução da atividade de quatro genes que nunca haviam sido associados a doenças cardíacas. A equipe de Theodores seguiu o conselho do modelo, desativando cada um dos quatro. Em dois dos quatro casos, o tratamento melhorou a forma como as células se contraíam. A equipe de Stanford entrou no negócio do modelo de fundação depois de colaborar na construção de um dos maiores bancos de dados e células do mundo, conhecido como Cell Gene. Desde agosto passado, os pesquisadores treinam seus computadores na compreensão de 33 milhões de células existentes no banco de dados, concentrando-se em um tipo de informação genética chamado ARN, mensageiro. Também alimentaram o modelo com estruturas 3D de proteínas, que são geradas pelos genes. A partir desses dados, o modelo conhecido como Universal Cell Embedding, ou UCE, calculou a similaridade entre as células, agrupando-as em mais de mil conjuntos de acordo com a forma como usavam seus genes. Os aglomerados correspondiam a tipos de células descobertas por gerações de biólogos. A UCE aprendeu também algumas coisas importantes sobre como as células se desenvolvem a partir de um único óvulo fertilizado. Por exemplo, reconheceu que todas as células do corpo podem ser agrupadas de acordo com a origem das três camadas no embrião inicial. Essencialmente, ela redescobriu a biologia do desenvolvimento, afirmou Stephen Quake, biofísico de Stanford, que ajudou a desenvolver a UCE. O modelo também foi capaz de transferir seu conhecimento para novas espécies. Se fosse apresentado ao perfil genético da célula de um animal que nunca tivesse visto antes, um rato-toupeira pelado, por exemplo, a UCE poderia identificar muitos de seus tipos de células. Se você trouxer um organismo completamente novo, uma galinha, um sapo, um peixe, qualquer coisa, inseri-lo no modelo, vai obter algo útil para investigar, comentou Leskovic. Depois que a UCE descobriu as células Norn, Leskovic e seus colegas voltaram ao banco de dados, Cell Gene, para saber de onde elas tinham vindo. Embora muitas tenham sido retiradas dos rins, algumas vieram dos pulmões ou de outros órgãos. Era possível especular aos pesquisadores que as células Norn, até então desconhecidas, estivessem espalhadas pelo corpo inteiro. A descoberta despertou a curiosidade de Katalin Sustak, pesquisadora médica da Universidade de Pensilvânia, ou da Pensilvânia, que estuda as células Norn. Quero verificar essas células, disse ela, embora esteja cética quanto ao fato de o modelo ter encontrado células Norn verdadeiras fora dos rins, uma vez que o hormônio eritropoetina não foi encontrado em outros lugares. Mas as novas células talvez sintam o oxigênio com as células Norn. Em outras palavras, a UCE pode ter descoberto um novo tipo de célula antes mesmo dos biólogos. Assim como o chat GPT, os modelos biológicos às vezes erram. Kassia Kedierska, bióloga computacional da Universidade de Oxford, e outros colegas recentemente pediram ao GENFORM e outro modelo de fundação, o SCGBT, uma bateria de testes. Apresentaram os modelos do material de atlas de células que não tinham sido pesquisados antes e pediram que cumprissem tarefas como classificar células de acordo com sua tipologia. Os modelos tiveram um bom desempenho em algumas tarefas, mas em outras tiveram um desempenho ruim, se comparados a programas de computador mais simples. Kedierska afirmou que tem grandes esperanças nos modelos, mas que, por enquanto, não devem ser usados imediatamente sem uma compreensão adequada de seus limites. Segundo o Lescovec, os modelos estão melhorando à medida que os cientistas os treinam com mais dados. Mas em comparação com o treinamento que o chat GPT recebe de toda a internet, o atlas de células mais recente, os atlas celulares mais recentes, oferecem apenas uma quantidade modesta de informações. Eu gostaria de ter uma internet inteira de células, comentou ele. Mais células estão a caminho à medida que maiores atlas de células ficam online. Cientistas estão coletando diferentes tipos de dados de cada uma das células desses atlas. Alguns pesquisadores catalogaram as moléculas que aderrem aos genes ou tiram fotografias de células para destacar a localização precisa das proteínas existentes em seu interior. Todas essas informações permitirão que os modelos de fundação tirem lições sobre o que faz com que as células funcionem. Os cientistas também estão desenvolvendo ferramentas que permitem aos modelos de fundação combinar o que estão aprendendo por conta própria com o que os biólogos de carne e osso estão descobrindo. A ideia é conectar milhares de artigos científicos publicados aos bancos de dados que fazem as medições celulares. Os cientistas dizem que com dados e capacidade computacional suficientes poderão finalmente criar uma representação matemática completa de uma célula. Quake suspeita que os modelos de fundação vão aprender não apenas sobre os tipos de células que atualmente residem em nosso corpo, mas também sobre os tipos de células que poderiam existir. Especula que somente certas combinações bioquímicas poderiam manter uma célula viva. Sonho é poder usar modelos de fundação para fazer um mapa que mostre o reino do possível, além do qual a vida não pode existir. Acho que esses modelos vão nos ajudar a obter uma compreensão realmente fundamental da célula, o que nos dará algumas pistas sobre o que de fato é a vida. Ter um mapa do que é possível e impossível para sustentar a vida também pode significar que os cientistas realmente serão capazes de criar células que ainda não existem na natureza. As perguntas são, poderá o modelo de fundação inventar receitas químicas que transformem células comuns em células novas e extraordinárias? Ou, por exemplo, criar células que devorem placas que entopem os vasos sanguíneos ou desenvolver células que explorem um órgão doente para relatar a sua condição? É como no filme Viagem Fantástica. Mas quem sabe que o futuro nos reserva? Afirma Quake. Apenas a título de conclusão, eu acredito que o artigo que eu li para vocês demonstra de maneira clara que todo o desenvolvimento da biologia em particular, mas também aquilo que nela há de aplicação médica, estão comprometidas com a ciência de dados. E ao fazê-lo, com a expectativa de que o corpo humano, como regra, seja completamente tradutível em informação. Informação essa que só pode ser objeto de cálculo, de computação, de tratamento por meio de algoritmos. Então, acho, portanto, que o artigo dá uma boa luz sobre aquilo que eu venho tentando dizer com relação ao modo como a medicina se desenvolve no sentido de ser, no essencial, uma ciência de trocas numéricas entre corpo humano, responsável por informar a máquina, e a máquina, inclusive máquinas que não são propriamente físicas, podem ser robôs, por exemplo, lógicos, que fazem interpretação de dados. vamos lá. E aí Amém.